Coromandel amanheceu alarmado com a notícia de pessoas aplicando golpes e enganando pessoas mais vulneráveis na cidade. Estão circulando em grupos de WhatsApp e nas redes sociais a informação de que dois homens em um Fiat Uno Claro estão circulando pelos bairros enganando idosos com a promessa de um aparelho de TV multifuncional. A informação é de que eles já fizeram várias vítimas na cidade. A Gerais FM foi conversar com o comandante da 98ª Companhia de Polícia Militar, Tenente Moreira, que orienta a comunidade. A Polícia Militar, através das redes, ficou sabendo desses casos de St. Leonato. E a nossa orientação é muito importante a pessoa acionar a Polícia Militar. Muitas das vezes a pessoa se sente envergonhada, com medo, mas é muito importante passar todas as informações para que a gente possa fazer o rastreamento, identificação e prisão dos autores. Eu percebi, nas conversas que eu tive com algumas pessoas, o medo de retaliação. Seja porque a vítima é um idoso, mora sozinho ou por qualquer outro motivo. Então, mas é muito importante a conversa com os familiares, principalmente os familiares do idoso, ter um acompanhamento desse idoso, traga ele à Polícia Militar para que ele possa passar informações. Geralmente, essas quadrilhas atuam em várias cidades e a gente precisa dessas informações para iniciar o monitoramento, repasse informações para chegar à identificação desses autores. Na hora, lá no final, no inquérito, é importante que tenham vários registros, não é isso, Tenente? Isso, é importante que seja registrado para que a Polícia Civil possa fazer o monitoramento, fazer todas as diligências visando a identificação. E é muito importante, porque se não ficar registrado, não tem como a Polícia Militar fazer esse monitoramento e nem a Polícia Civil fazer um inquérito de qualidade. A Polícia não age de ofício, a menos que ela esteja fazendo uma ronda e flagre o crime. Isso, é necessário que a vítima, a Sônia, a Polícia Militar, passe todas as informações, registre o boletim de ocorrência. A partir desse boletim de ocorrência, a Polícia Militar, a Polícia Civil, começam a fazer as diligências para a identificação e também a prisão desses autores.